Olá, meu irmão, minha irmã, sexta-feira, 17 de junho, sexta-feira da décima, primeira semana do tempo comum. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária e acolher você que pela primeira vez nos encontra aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva no nosso canal, ativa sininho, notificações, sempre, toda vez, joinha, like, comentário. Isso é muito importante para o nosso canal do YouTube. E antes da homilia, lembrando você, domingo, dia 19, todo dia 19, celebramos o glorioso São José aqui em Alto Piquiri, Paróquia São José. Quem quiser estar conosco na missa das oito da manhã, sinta-se muito bem-vindo. Mas, por favor mesmo, entre em contato com a Secretaria Paroquial. Está aí na sua tela o nosso WhatsApp, informe a sua vinda com outras pessoas, enfim, para que a gente consiga organizar coisas muito práticas aqui do nosso espaço, onde é feita a missa e tudo mais. Tá bom? Vocês têm visto aí o Padre falar sobre a nossa viagem à Terra Santa. Agora na tela para você, número de contato da empresa e tudo mais. Vai ir ao Astromar lá meados. Depois da Páscoa de abril do ano que vem, a gente vai para a Terra Santa. Se você quiser ir conosco, está aí na tela o contato para você tirar suas dúvidas, se informar e ver se é conveniente para você, nesse momento também, essa viagem, tá bom? A Terra Santa conosco. E, por último, lembrando, dia 5, 6, 7 de agosto, também vai para a tela agora aí, ó. Encontro Nacional de Campistas em Aparecida do Norte. Mesmo que você nunca fez um acampamento, você é meu convidado, nosso convidado, para esse encontro maravilhoso, com muita pregação, muita música, as missas, a Adoração Santíssima, o momento Nossa Senhora, vai ser uma bênção. Depois de dois anos aí, sempre por causa da pandemia, voltamos e voltamos firmes. Olha quanta gente boa vai estar. Você precisa fazer a sua inscrição nesse site que aparece aí, ó, esse eusoucampista.com.br, tá bom? Para participar do encontro, mas é coladinho ali com a Basílica, né? Então vai ter muitos momentos maravilhosos, vale a pena você participar, mesmo você que não é campista, tá bom? Bom, vamos então, minha gente, à humilha de hoje. Evangelho dessa sexta-feira, Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 23, diz assim. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus fala do tesouro e do olho. E vamos entender a relação que tem aqui. Ficou muito claro, não junteis tesouros aqui na terra. E aí ele fala, onde a traça, a ferrugem destrói, o ladrão pode roubar. Jesus está falando dos bens materiais. Juntar tesouros e considerar como que um tesouro os bens materiais. Lembra a dona Florinda, lá do Chaves? Ai, não gosto de Chaves, por isso que você é chato desse jeito. Então, gente, quem escuta samba, assiste chá do Chapolin, vive a vida melhor. Mas vamos lá, lembra a dona Florinda? Chaves, o Kiko, deveria gostar disso aí, poxa. Então, a dona Florinda falava o que para o Kiko? Tesouro. Ela atribuía aquela coisa desengonçada, o título e o afeto de tesouro. Então, veja bem, não junteis tesouros aqui na terra. Num primeiro momento, a gente pode e deve pensar na fortuna, nas coisas muito caras, nas coisas muito glamurosas, na ambição do juntar cada vez e cada vez mais dinheiro, cada vez e cada vez mais patrimônio, não é isso? Mas, juntar tesouros também significa fazer as vezes de coisas que nem são tão grandes, porque a grande e esmagadora maioria de nós não tem acesso a verdadeiros tesouros, como o ouro e as fortunas, mas a gente junta coisas como se fosse tesouro e junta aqui na terra. E olha o que Jesus diz, aqui a traça, a ferrugem destrói, o ladrão assalta, rouba, a vida toma, não é isso? E aí Jesus vai dizer, é o contrário, juntai para vós, ou seja, você que junta para você mesmo, ninguém pode juntar em seu lugar, tesouros no céu, porque lá nem a traça, nem a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam, nem roubo. Bom, se o meu tesouro está no céu, eu vou desfrutar dele quando? No céu. Então, aqui entra o dom da esperança. A gente vive alegremente nessa terra, não juntando tesouros no céu, nem fazendo das coisas um tesouro, porque teremos um tesouro no céu. Teremos no céu, o nome disso é esperança, mas é essa esperança quem nos alegra aqui, agora, nos fortalece aqui, agora, nos deixa em paz aqui e agora, se o outro está tendo muito ou pouco tesouro na vida dele. O dom da esperança, juntar tesouros no céu, através da fé, das boas obras e da nossa santificação. E aí Jesus vai dizer, versículo 21, verde palmeiras, porque onde está o teu tesouro? Onde é que está o teu tesouro? Onde é que está o meu? Lá vai estar o nosso coração. Então, se o meu tesouro está nas coisas que passam, o meu coração está em coisas que passam, então o meu coração vai passar também. Se o meu coração está em coisas que se enferrujam, o meu coração, qualquer hora, se enferruja também. Então, veja, meus queridos, quantas pessoas hoje têm um coração enferrujado, destruído, roubado. Por quê? Porque colocou o seu coração em coisas roubáveis e destrutíveis e destruíveis, entende? Olha o que Jesus está dizendo. Onde estiver o teu tesouro, lá vai estar o teu coração. E às vezes o nosso coração está fora de nós, está fora de Deus, está em coisas suscetíveis ao ladrão, à traça, ao tempo, à enfermidade, à maldade, à traição. Por isso, o nosso coração tem que estar em Deus. Mas aí vem a cura da ambição e da futilidade. Versículo 22 agora. Jesus vai dizer assim, O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, são, santo, saneado, todo o teu corpo ficará iluminado. Agora, se o teu olho está doente, é um olho doente de ambição, de futilidade, todo o teu corpo ficará em escuridão. Ora, se a luz que existe em ti, que é o olho, é a tua escuridão, grande será a tua escuridão. Então, vamos lá. Vamos entender. Jesus está falando para eu juntar tesouro no céu, não na terra. Porque onde tiver o meu tesouro, lá está o meu coração. Meu coração pode estar na terra, pode estar no céu. Mas aí Jesus diz, no fundo, tudo começa no olho. Esse olhar ganancioso, esse olhar ambicioso, esse olhar fútil, esse olhar que fica se alimentando de imagens, desse consumismo desvairado, esse olhar competidor, comparador, quem tem mais, quem tem menos. Olha, o olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho for sadio, portanto, santo, saneado, são, se o teu olhar é puro em relação à matéria, ao dinheiro, às coisas da vida, você todo terá luz. E quantas pessoas, meus irmãos, vivem em trevas, porque o seu olho, em relação aos bens materiais e ao dinheiro, é um olho mau. E a pessoa fica toda em treva. A pessoa fica toda na escuridão. Quantas pessoas têm tanto dinheiro e são doentes, emocionais, espirituais? Quantas pessoas, quanto mais dinheiro tem, menos amigo tem? Quanto mais dinheiro tem, menos sossego tem? Por quê? Porque é o olho doente. E aí você fica todo em trevas. Portanto, hoje o Evangelho nos convida a uma profunda libertação das coisas dessa terra. Não é viver desleixado. Não é viver irresponsável. Não é viver num relaxo que é preguiça. Não é isso. Mas é não ter tesouros aqui. É não fazer dessas coisas o nosso tesouro, a nossa busca. É não pôr o nosso coração em coisas, mas pôr o coração em Deus. Então, hoje é dia de um bom exame de consciência para todos nós. Onde está o nosso tesouro? Porque lá vai estar o meu coração. E se o meu coração chama de tesouro, coisas tão passageiras, eu posso me destruir por inteiro. Que o Senhor Deus cure o nosso olhar, cure o nosso olho, santifique o nosso olhar a respeito dessas coisas para que o nosso coração esteja no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.